Os proventos são os benefícios distribuídos pelas empresas aos seus acionistas. Isso é, o lucro que a empresa tem, ela vai distribuir com seus sócios, seus investidores. Quem investe na empresa vai ter esse benefício. Outro ponto, são formas de remuneração baseadas em capital efetivo, ou seja, é o dinheiro entregue aos seus sócios, aos investidores, ou novas ações emitidas pela própria companhia que você pode também entrar comprando. Você tem essa opção. Os proventos são uma fonte importante de capital e de participação no crescimento da empresa, com toda certeza. Se a empresa está crescendo, ela vai ter bons proventos. E se ela tem crescimento constante, isso é maravilhoso para se investir. O recebimento dos proventos podem ser através dos. O mais comum, que a gente conhece, que são os dividendos. Juros sobre capital próprio, também chamado de JCP, juros sobre capital próprio. Bonificação e direito à subscrição também. Então aqui vamos começar pelo dividendo. O que são os dividendos? Como que eles se comportam? Como que funcionam os dividendos? Vamos ver aqui. Então os dividendos é o que? É a distribuição do lucro líquido da empresa. Sempre quando você pensar e ver sobre dividendos, é o lucro líquido que a empresa tem. Retirando ali já amortização, depreciação, impostos, taxas. E aí você vai ter o lucro líquido, que é o dividendo, distribuído com os acionistas. Outro detalhe, outro ponto. Cada investidor recebe um valor proporcional ao tipo e ao número de ações da companhia que possui. Então, por exemplo, você tem 100 ações do Banco Itaú e ele pagou 20 centavos de dividendo, você vai ter recebido o seu valor referente à quantidade de cotas que você possui. Outro ponto. Participar dos lucros é um dos direitos essenciais de qualquer acionista. Isso é uma lei. Lei das sociedades por ações. Então, é necessário que a empresa distribua o lucro dela, os dividendos, paga dividendos. Tem empresas que não distribuem dividendos, mas é porque ela está em uma situação delicada, está passando por algum tipo de turbulência. Outro ponto. Lei das sociedades por ações prevê um sistema de dividendos obrigatórios. Se houver lucro, distribui. Se não houver lucro, é registrado como reserva especial. Então, tem esse detalhe também que é bem interessante. Agora, o juros sobre capital próprio. O que é o juros sobre capital próprio? Vamos ver aqui como ele se comporta. Primeiro ponto. Também são uma maneira das empresas distribuírem parte dos seus ganhos aos acionistas. Então, o juros sobre capital próprio é um pouco parecido com os dividendos, só que o juros sobre capital próprio, ele tem ainda as taxas a serem cobradas, tá bom? Já o dividendo é o lucro líquido. Lembra sempre disso. Segundo ponto. Nessa questão, eles se parecem muito com os dividendos, mas a principal diferença entre eles é basicamente contábil, que são as taxas cobradas, tá? Mas não é muito diferente. Normalmente, as empresas pagam dividendos, juros sobre capital praticamente ali juntos, tá? Bonificação. O que é bonificação? Normalmente, as empresas não distribuem todo o lucro que conseguem os acionistas. Elas guardam ali naquele caixa, na reserva especial, tá? Pelo menos uma parte dele costuma ser direcionada para uma conta de reservas. Podem ser usadas para outras finalidades, tá? Então, existe. Isso aqui não é tão comum, mas existe essa bonificação. E, por último, o direito à subscrição. Isso aqui é interessante e importante também. O direito à subscrição, como que ele funciona, né? Ele também é uma forma que as empresas têm de remunerar seus acionistas. Quando uma companhia emite novas ações, novas cotas, quem já investe nela, nessa empresa, recebe o direito de subscrever. Ou seja, de comprar esses papéis com prioridade pelo preço da emissão. Então, pode ser que a empresa gere novas ações por R$10,00 cada cota. Você pode comprar essas ações por R$10,00, porque você já investe na empresa. E se no outro dia a ação subir para R$12,00, aí quem vai comprar por R$12,00 é os outros acionistas que não possuem as cotas. O mercado. O mercado externo, ok? Mas você que já investe, você pode comprar pelo preço que ela foi emitida. Você tem esse benefício, tá? Essa prioridade. Então, vamos lá. Recebendo os proventos. Como funcionam os pagamentos? Como que é feita a distribuição dos proventos, né? A distribuição de proventos não segue uma agenda única. Não é cada dia primeiro você vai receber os seus proventos. Então, ela não tem uma agenda única aplicável a todas as alternativas, nem a todas as empresas. Cada empresa tem um modelo ali de distribuição. Então, cada alternativa, cada investimento que você vai fazer, você tem também um tipo ali de aplicação para distribuição desses benefícios, dos lucros. Os dividendos, por exemplo, seguem uma periodicidade mais bem estabelecida, que seja ali mensal, trimestral, semestral ou até mesmo anual, tá? É a empresa que vai decidir qual é o momento ali que ela vai estar distribuindo esse lucro, que é o dividendo. Já que as empresas precisam apurar seus resultados e o seu lucro líquido sempre na mesma época. Então, ela precisa apurar e aí você tem já uma data mais estabelecida para poder receber os seus dividendos. O que fazer com o dinheiro a partir daí? Quando você recebe seus dividendos, juros sobre capital próprio, o que você vai fazer com o dinheiro? A decisão é do investidor. A decisão é sua, tá? O que você vai fazer com esse dinheiro? É você quem vai decidir. Ele tanto pode ser resgatado, que o dinheiro vai direto para a sua conta da corretora ou da sua conta do banco. Ele vai cair na conta da corretora quando você receber os dividendos. E aí você pode sacar da conta da corretora para a sua conta do banco, sua conta bancária. Quando? Quanto pode reinvestir os valores em ações e outros produtos financeiros. Então, não é necessário comprar a mesma ação que você recebeu o dividendo dela. Você pode comprar outra empresa. Isso é bom porque você diversifica. Não é necessário deixar o dinheiro na corretora e comprar a ação. Você pode sacar o valor. Mas o interessante é que você reinvista, faça o dinheiro trabalhar para você virar essa bola de neve. E aí depois, depois, quando você conquistar uma certa liberdade financeira, um patrimônio interessante, você começa a usufruir desse valor. E esse é o segredo. Viver de renda. Ter essa renda passiva. Então, foi isso. Proventos, praticamente. Existem quatro tipos de proventos. Dividendos, juros sobre capital próprio, bonificação e direito de subscrição. E é simples de entender. Não tem muito segredo. Então, essa aí foi a nossa aula sobre proventos.